Fala com a gente, calma, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre a maldição dos sete anos no K-pop. Afinal de contas, o que é a maldição dos sete anos do K-pop? É uma coisa que acontece demais, é uma coisa que acomete vários grupos, infelizmente. Alguns são sortudos o bastante pra conseguirem quebrar essa maldição, mas é uma coisa muito real que todo K-pop stem, principalmente das antigas, já passou por muitas vezes grupos, né, sofrendo muito com descase e futuros desbendes, né, a partir dos sete anos. Então fica até o final pra você entender esse jargão que é tão usado. Todo mundo do mundo usa, né, The Seven Year Curse of K-pop. Então fica até o final pra vocês entenderem que a gente vai propor aqui uma discussão e uma análise do porquê que a gente acha que isso acontece, listar alguns grupos que já passaram por essa maldição, alguns que conseguiram vencer e sair triunfosos dessa maldição. Mas se você já caiu nesse vídeo, se inscreve no canal, por favor, dá like e comenta pra engajar, pra esse vídeo chegar mais longe, gente. Sim, vai seguir a gente também nas redes sociais, ao lado, nossos Instagrams, Instagram do canal, TikTok, a roxinha também que a gente tá fazendo muitas lives, tamo vendo reality show, tamo vendo drama. Então vai lá, a gente tá em todo lugar na internet, gente. Não dá pra dizer que vocês não acham notícia não que a gente tá aqui todo dia, todo lugar. A maldição dos sete anos é um termo muito conhecido entre estantes de K-pop. Se refere ao sétimo ano de vida de um grupo, momento decisivo onde um grupo renova seu contrato e decide seu futuro. Nessa época, muitas vezes, grupos ou estão perdendo muito da sua popularidade, podendo até dar desbende ou perder membros. A maioria dos grupos de K-pop assinam um contrato com as empresas de sete anos, então geralmente no sétimo ano é um ano que acontece essa renovação do contrato ou a não renovação dele. Mas nem sempre foi assim. Essa lei é relativamente recente, tanto que nós tivemos o caso de três membros do TVXQ que saíram do grupo processando a empresa exatamente por o contrato de ser extremamente abusivo e extenso. Eles tinham 13 anos de contrato. Pra cumprir slave contracts real. Então como isso ficou muito publicizado na mídia coreana e a galera começou a ver com maus olhos, a comissão de fair trade resolveu mudar isso e padronizar. Agora os contratos têm que ser de até sete anos no máximo. Por isso que tava todo mundo aí pedindo... Gente, fala sobre os grupos que deputaram 2014, esse ano, vão renovar, vai dar desbem, goto, set, mano, red... Tava na boca de todo mundo, porque todo mundo que é familiarizado com como os contratos de K-pop funcionam, sabe que dar sete anos é a hora que a gente tem que começar a ficar atento. E basicamente essa maldição foi ganhando mais corpo com grupos que nasceram ao final da segunda geração e em meados da terceira, que foi quando o quê? Essa maldição foi ganhando mais vítimas, porque foi quando esses contratos escravos foram acabando, né? Por causa dessa mudança das leis coreanas. E os contratos de sete anos foram nascendo como cláusulas pétreas entre todos os grupos que iam surgindo. Por isso que a gente foi vendo o quê? Grupos sendo acometidos dessa maldição ao chegar aos sete anos. Dentre esses grupos, a gente tem o Mizei, o Rainbow, o Zéa, o 2AM, o Infinite, o BAP e muitos outros, mas a gente acha que o que mais dói são aqueles grupos que meio que acabam no auge, quando eles poderiam ter tido muito mais, como é o caso do Sister, como é o caso do 4Minute, do 21. A gente, inclusive, o último vídeo que a gente fez foi sobre o maior boycott da história do K-pop, que é a história do 21. Então, assim, é muito triste pra todo mundo que é stan e fã desse grupo de ver ele indo pro ralo, a troco de nada. Mas por que será que isso acontece? E às vezes a maldição dos sete anos, ela é só um susto mesmo pro fandom, como, por exemplo, o caso do Mamamoo, que a Unin resolveu não renovar com a Rainbow Bridge World. Fez ela muito bem. Fez ela muito bem, pelo amor de Deus. Queria que todas elas não tivessem renovado, mas tudo bem. E ela foi pra uma outra empresa, porém, ela não saiu do Mamamoo. Isso acontece muito também de uma pessoa. Mas as empresas entraram em um acordo e esse membro continuar fazendo parte do grupo. Isso aconteceu também com o GOT7 esse ano, né? Todo mundo acompanhou a situação quando todos eles resolveram não renovar o contrato com a JYP e cada um tá seguindo os seus passos solo. Mas a gente sabe que o grupo não deu desbem de que eles só estão, cada um em uma empresa diferente. Mas se o GOT7 em algum momento, vai voltar todo mundo junto novamente. Claro, a gente vê muitos grupos com membros renovando os contratos e continuando após os sete anos. Mas esses casos não são a maioria, infelizmente. E essa maldição acomete mais principalmente girl groups. Infelizmente, gente, é natural. Quando artistas envelhecem, eles perderem um pouco do seu reinado. Vale frisar desde o início que a gente tá falando aqui sobre poder de venda e chart, disputa de chart. Não sobre legado. Vamos fazer uma analogia rapidinha aqui só pra vocês entenderem. Ninguém nunca vai apagar o legado da Madonna. A Madonna sempre vai ser a Madonna, a rainha do pop, a princesa do pop. Só que atualmente ela não é a maior diva do pop no quesito chart, venda digital, venda de álbum, blá 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 e tudo mais. Quem que é essa pessoa? Talvez o Moliva e o Rodrigo? Mas uma tem muito mais legado que a outra. Quando a gente tá falando de queda de popularidade por causa de idade e tal, é isso, é porque é natural. Os artistas, quando eles vão envelhecendo na indústria, eles vão perdendo um pouco daquela coisa, daquele gás, dos seus anos de prime. É normal, a gente vê isso em todas as indústrias, em todos os mercados. Ivete Sangala já foi o momento, hoje é a Anitta e assim por diante tá tudo bem. Só que por que eu acho que a shelf life, a vida útil de um grupo de K-pop é tão mais curta? Primeiro porque no caso dos girl groups que são muito mais acometidos nessa maldição do que boy groups, a gente vê aí na Coreia uma predileção por conceitos cute, conceitos doces, conceitos héteros, umas meninas assim bem dóceis e afins. E quando as meninas vão envelhecendo, fica um pouco mais difícil pra fãs, que geralmente são fãs masculinos, que são menos leais do que fandoms femininos, de continuarem comprando a ideia de que aquela menina, sei lá, de 20 e tantos anos, realmente é aquela menininha que ele começou a estaminhar quando ela tinha 18, 17 e afins. Então já rola o quê? Um pouco do enfraquecimento do fandom, um pouco do abandono do fandom. Ele vai diminuindo, ele vai ficando menor. E é geralmente nessa época, né, quando o grupo vai se aproximando dos 7 anos, que eles vão percebendo, principalmente um girl group, né, cara, a gente tá ficando mais madura, a gente tem que fazer o quê? Um rebranding, uma remodulagem de imagem, até pra conseguir acessar novas esferas, novos lugares, quem sabe alcançar novas fan bases, novas pessoas. Então a gente pode ver em vários grupos, né, girl groups ao longo da história, quando vai chegando aí perto do 6, 7 ano ali, a gente vai vendo o quê? Uma mudança de atitude, talvez de conceito e afins, acontece demais. E às vezes essas tentativas não são bem-sucedidas e o tiro sai pela culatra. Mas tem casos que dão muito certo, como por exemplo o caso do Oh My Girl. Quando as meninas debutaram, elas tinham um conceito bem jovial, uma coisa bem fantasiosa, bem fadas. Só que quando elas foram envelhecendo, elas mudaram um pouco esse conceito e hoje elas continuam com a essência do Oh My Girl, mas um pouco mais maduras e um pouco menos idealizado. E às vezes voltado pra uma coisa mais verão e alegre. E isso deu muito certo, elas estão vivendo os maiores anos de suas carreiras. E a gente viu isso acontecendo com o Twice também, né? No início elas tinham esse conceito muito color pop, muito soft, cute. E quando elas foram se aproximando ali de 2019, a gente foi vendo uma mudança nesse estilo. E hoje elas fazem um som muito mais maduro, mesmo que a essência do Twice continue a mesma. E os números do Twice também sempre foram muito estáveis. Elas estão tentando, inclusive, esforços internacionais com The Fills agora. E elas continuam obtendo muito sucesso. Apesar das críticas falarem que elas estão flopando nos charts, os números delas continuam extremamente sólidos, as vendas são muito sólidas. E o grupo, assim, tá longe de apresentar indícios que vai acabar. E é mais ou menos também próximo ao sétimo ano do grupo que as empresas começam a pegar os membros para esforços solos. Porque ali eles podem conseguir um outro público. Às vezes dar um frescor pro grupo, trazer mais pessoas pra fanbase. E conseguir, às vezes, até reerguer um grupo. A SM é bem focada nisso, ela é muito boa nisso. Por exemplo, as meninas do Girls' Generation tiveram a sua primeira solista fora do grupo, que foi a Theon, em 2014, com o Ai, que até hoje é um dos solos mais bem sucedidos na história do K-pop pra uma solista. E foi uma coisa que deu um frescor, deu um olhar novo pro Sonosh Dei, deu uma coisa assim, tipo, ai, nossa, essas meninas tão fazendo coisas diferentes, um olhar maduro, atraiu mais fanbase internacionalmente. A Theon ficou gigante. Inclusive, isso propagou ela pra se tornar uma das maiores cantoras solo, também, dentro da Coreia do Sul. E isso virou a gente mais uns anos sólidos pro Girls' Generation, em chart e afins, mesmo sendo um grupo sênior. É uma coisa que todas as empresas se ligam bastante quando vai se aproximando ali do sétimo ano. A gente tem que ter aquele revigor e aquele frescor novamente injetado no grupo, porque ele já tá se tornando um commodity mais velho e mais batido. É assim pra todo mundo. De novo, frisando aqui que a gente tá falando sobre venda, chart, não sobre fama e legado de um grupo. Isso, pelo contrário, quanto mais anos no mercado, mais legado a pessoa vai ter. Sim, isso nunca é apagado. Então, pra recapitular, a gente já discorreu aqui por três pontos, principalmente, né, do porquê essa maldição ocorre. O envelhecimento dos membros é uma dessas questões. Tem muita concorrência também desleal um pouco ao longo dos anos. Geralmente, quando o grupo não faz sucesso ali nos três, quatro primeiros anos, a empresa deixa o grupo ali um pouco de lado, vai dando menos esforços pra eles, vai se importando um pouco menos pra daqui a alguns anos, silenciosamente, da desband no grupo. E, às vezes, até a vontade dos membros, né, de não continuar mais pode acontecer, mas a gente vê isso muito raramente, e na maioria das vezes não é esse o caso. E a gente tem casos, infelizmente, que até quando o grupo está no seu auge, eles não conseguem escapar dessa maldição. Como, por exemplo, o caso do DeFriend esse ano. As meninas debutaram em 2014, então esse ano foi o ano que seria a renovação do contrato, e essa renovação não veio, né. Com a junção da Source Music com a Hybe, provavelmente eles não conseguiram chegar num acordo pra manter todas as meninas ali. Mas é uma coisa muito estranha, porque elas estavam vivendo, pelo menos internacionalmente, o maior ano da carreira delas. E, com certeza, um dos maiores anos. Elas tinham lançado Apple, Mago, que foram moças que alavancaram demais a carreira delas aqui no Ocidente. Então, o desband delas foi uma coisa muito abrupta pra todo mundo. Veio com um gosto muito amargo, sabe, ninguém entendeu. Então, ou seja, a maldição do K-pop não é uma coisa que ficou no passado, é uma coisa que ainda comete grupos até o dia de hoje. Mas, obviamente, temos casos de grupos que são infinitamente bem-sucedidos, e a gente consegue ver grupos passando por cima da maldição dos sete anos, como o caso do A-Pink, que atualmente a gente pode considerar elas o maior grupo sênior em atividade, né. Ano passado, elas lançaram a Dumb Dumb Dumb, foi o primeiro all-kill que um grupo de K-pop pegou nos charts coreanos. Elas estão no auge. Houve a remodulação. Quando elas debutaram, elas eram aquela coisa soft, cute e tal, tal, tal. Ao envelhecer, as meninas fizeram esse rebranding, começaram a cantar músicas mais maduras, que acomodavam melhor a idade que elas estavam, cronológica em suas vidas, a cantar músicas que talvez elas se identificassem mais enquanto mulheres. E elas fizeram isso muito bem, a partir do sétimo, sexto ano, de lançar as meninas aqui em projetos solos. Então, hoje, mesmo elas não estando em atividade, da mesma forma, quando o assunto é música, elas ainda lançam todo ano alguma coisa, e elas estão com carreiras solos muito consolidadas, seja no campo da atuação, em OST, em diversas outras empreitadas. Então, as meninas conseguem ainda manter o nome do A-Pink muito vivo e muito relevante, bateram de frente com o grupinho rookie em chart. Então, é muito legal disso acontecer. É natural também, uma coisa que vale frisar, que pode acontecer para grupos masculinos também, que é essa coisa do exército, gente. Ao sétimo ano, geralmente, a idade que os meninos têm que começar o quê? A pensar em alistamento. Então, todos os grupos masculinos passam por isso, e quando eles voltam, eles já têm o legado deles, eles têm a coisa lá que eles deixam pro Fendon mesmo, o Fendon esperando e tudo mais. Mas, geralmente, muitos grupos voltam um pouco enfraquecidos. Não é sempre que a gente vê um grupo voltando do exército e aí batendo de frente com os números que eles faziam antigamente. Mas, se a gente tem uma carreira solo bem administrada da empresa, com os membros que vão restando, ou que vão depois, ou que voltam antes, a gente consegue manter o comodito do grupo tão vivo quanto antes, que é o caso do Chai Min. Os meninos tiveram uma carreira solo muito bem explorada aí, com o Onil, o Ki, o Tae Min se tornando um dos maiores solistas, o Ki também, o Minho na atuação, que quando eles voltaram do exército, até o Tae Min mesmo tá indo, o Chai Min teve comeback, teve algo, não sei o que, e ficou muito bem sucedido internacionalmente. A galera se reaproximando de novo do Chai Min, tanto dentro da Coreia, meninos novos que não conheciam o Chai Min, porque não tinham idade pra ter acompanhado eles no começo, agora conhecendo o grupo aqui internacionalmente, é como se eles nunca tivessem ido pro exército. É um grupo que fez esse trabalho muito bem. Mas, pra gente finalizar esse vídeo, a gente tem que falar de um caso que é diferente de todos os outros que a gente já viu, que é quando vai chegando próximo do sétimo ano do grupo, o grupo está literalmente maior do que ele estava no seu início, que é o caso do BTS. Geralmente no K-pop, os primeiros anos de um grupo são os maiores anos da carreira desse grupo. Com o BTS, foi o contrário. Nos primeiros anos, eles não alcançaram o sucesso assim, logo de cara. Foi ali depois de 2016 pra 2017 que eles conseguiram um boom e se tornaram literalmente o maior grupo do mundo. Então, quando chegou o próximo do sétimo ano, a renovação veio de uma forma até mais fácil. Todo mundo já esperava que os meninos iriam renovar depois dessa guinada que o grupo teve depois do seu quarto ano de vida. Uma coisa que é totalmente... Tipo, o BTS é totalmente fora da caixinha em tudo. Em absolutamente tudo. Ninguém esperava esse sucesso todo desse grupo que veio de uma empresa minúscula se tornar o maior grupo do mundo. Tanto que eles não registram como um grupo que é cena... Eles têm quase 10 anos de carreira, gente. Não parece... O BTS é um grupo que produz live e programa de variedade como se eles fossem rookies. Grupos que têm 8 anos de carreira não fazem mais isso pros seus fãs. É muito louco. A galera, tipo, fica antecipando. A gente espera que o BTS, talvez, quando eles estiverem que ir pro exército, eles voltem ainda maiores. Seja um tempo que nem registre, como o exército, aquela distância toda. A gente pode estar vendo aí um fenômeno que ainda não aconteceu, porque como o BTS é diferente em tudo, quebra o molde de tudo, a gente pode estar vendo aí uma maldição de 7 anos totalmente revertida. Ao contrário? Eu acho que as cenas dos próximos capítulos, porque só o BTS viveu isso, de estar vivendo os seus melhores anos, nos seus últimos anos de primeira renovação de contrato, eles não registram como um grupo. Enfim, é muita loucura. Talvez só o BTS consiga isso nesses anos recentes. Mas a gente tá aqui pra ver. É muito triste, porque a gente acha que a maldição de 7 anos é inteiramente culpa da empresa. Totalmente. Se a empresa souber o que tá fazendo, nenhum grupo seria saqueado aí pro porão. Não teria casos como o 21, o CLC, essas pessoas tendo que ir pra um produto sendo pessoas sêniores na indústria. É muito feio, é muito escroto, e a única coisa que dá pra gente fazer é reclamar e botar a boca no trombone quando a gente estiver vendo merda daqui. Porque não tem muito, é meus mãos atadas, mas a culpa é toda da empresa, não é culpa de menino ou de ninguém não, tá, gente? A maldição de 7 anos é totalmente culpa das empresas. E é totalmente irreversível se a empresa fizer um bom trabalho com um grupo. É totalmente possível um grupo superar a maldição de 7 anos. Olha o BTS, gente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Por que que essa maldição existe? O que ela é? E quais as consequências e por que ela acontece? Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta o que você mais achou legal desse vídeo, o que você quer ver daqui pra frente, a análise. E é isso. Vamos tentar combater a maldição de 7 anos juntos. Um beijo. Anjão!